Senhora Presidente, sem mais deputados, esse debate é um debate importante, não só nesse momento no Estado do Rio de Janeiro, ele é um debate importante para nós pensarmos o projeto de Estado que queremos construir. Eu vi subirem deputados aqui na tribuna com diferentes argumentos. Um deles dizia o seguinte, a prioridade desse momento tem que ser a questão da segurança pública. Esse é o principal argumento que tem feito, inclusive, com que muitos deputados da oposição ao governo, ou deputados da base, mas vinculados ao debate ambiental, votem a favor dessa PEC. Então, eu queria enfrentar esse debate. Primeiro, há quanto tempo a questão da segurança pública não é a questão do momento no Estado do Rio de Janeiro? Desde a década de 80. Desde a década de 80, que a questão da segurança pública é um debate central no Estado do Rio de Janeiro, e todas as vezes que a saída foi uma saída do momento, uma solução supostamente mágica, o que se fez foi aprofundar a crise, o que se fez foi puxadinho, o que se fez foi improviso. Então, vamos parar com o alarde de como se esse momento tivesse alguma coisa diferente de outros anos. Nossos índices na segurança pública, inclusive, já foram piores do que são hoje nos últimos anos. O nosso problema na segurança pública é um problema mais complexo, mais grave e que tem muitas causas. E, sem dúvida nenhuma, a questão orçamentária tem relação. Mas não é, de longe, a mais importante. Basta observar o orçamento da segurança pública. Aí eu quero entrar nesse segundo debate. A gente pega o orçamento da segurança pública, em 2007 ele era cerca de 4 bilhões, 12% do orçamento. Nesse período, o orçamento da segurança pública só cresceu em termos absolutos, em termos relativos e considerando-se, inclusive, todas as formas de reajuste necessárias para atualizar esses números. Então, a segurança pública tem uma série de problemas? Tem. A segurança pública, nesse momento de falência do Estado, que o PMDB nos empurrou para o precipício financeiro, atravessa problemas orçamentários? Atravessa também. Embora relativamente menos do que as outras áreas. Também é necessário ser sincero. O setor da segurança pública é o único que recebe salário em dia, tanto os da ativa quanto aposentados e pensionistas. É o único setor que tem essa particularidade. Então, reconhecemos que tem um problema na segurança pública. Mas tem um problema generalizado em todas as áreas do Estado. A UERJ está sem funcionar. A FAETEC, que tem adolescentes em idade escolar, adolescentes que são portadores prioritários de direitos, segundo a Constituição, está sem funcionar porque falta dinheiro para tudo, para merenda, para faxina, para segurança. Falta dinheiro para tudo. A saúde, esse ano, ainda não recebeu sequer metade do orçamento constitucionalmente definido. Então, esse segundo argumento de que há um grave problema orçamentário na segurança pública, ele é um argumento que não se sustenta no olhar geral sobre o que representa a crise do Estado. Terceira questão. Ah, esse orçamento vai ajudar a resolver o problema da segurança. É mentira. É mentira. Um orçamento de 12 bilhões de reais, 12 bilhões, argumentar que vão ser 100 milhões que vão resolver o problema da segurança pública. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um factoide do governo que não soube o que fazer com a crise da Rocinha e tirou essa história da manga. Essa PEC já estava indo para a gaveta. foi retirada nesse momento porque a cúpula do PMDB colocou esse Parlamento em crise e os sábios resolveram dar uma resposta para a crise do Parlamento, desengavetando essa PEC, que não resolve problema nenhum. repito, de um orçamento de um orçamento de 12 bilhões, essa PEC vai acrescentar quanto? 100 milhões? Se falou aqui no máximo 190 milhões, vamos colocar que sejam 120 bilhões, porque esse valor não tem como ser precisado nesse momento. 120 bilhões é 1%, é 1% de 12 bilhões. O governo vai resolver a questão orçamentária do financiamento da segurança pública aumentando em 1%, aumentando não, tirando o dinheiro do FECAM equivalente a 1% do seu orçamento. Porque nada garante que com esse dinheiro vindo do FECAM, o governo vai de fato aumentar o orçamento da segurança pública em 1%. Não se está votando isso. O que se está votando é que vai tirar dinheiro do FECAM, que hoje deveria ser destinado ao meio ambiente, e vai colocar para a segurança pública. Mas esse orçamento, proporcionalmente ao que já é o orçamento da segurança pública, é tão ínfimo, que ele não garante sequer que o orçamento da segurança pública no ano que vem vá aumentar. Então, iniciada essa reflexão inicial, onde eu quero chegar? Essa não é uma mudança relacionada a uma política de financiamento da segurança pública, porque essa PEC não faz nem cosquinha no orçamento da segurança pública. Ela está movimentando o equivalente a 1%, quero repetir esse número, 1% do orçamento da segurança pública. Não é nada, não é nada, não chega a ser nem uma ilusão, é uma mentira, é uma mentira e uma tentativa de criar uma distração no debate político do Rio de Janeiro. Primeiro, quando da crise da Rocinha, e agora, quando da crise da Assembleia Legislativa. Ora, bolas, se a PEC não quer dizer diretamente respeito ao orçamento da segurança, ela quer dizer respeito ao orçamento da onde? Do meio ambiente. É aí que a gente chega no debate central. O que o governo quer fazer é acabar de vez com o financiamento de políticas ambientais. Isso já vem sendo feito de forma sorrateira há alguns anos, porque o governo, se aproveitando de que o FECAM pode ser usado em investimentos de mudança da matriz de transporte, ou seja, para que a gente tenha menos transporte rodoviário e mais transporte ferroviário, aquaviário, que são menos poluentes, o governo tem pego o recurso do FECAM para investir, por exemplo, no metrô, por exemplo, no bondinho de Santa Tereza, que são obras importantes, mas que o recurso do FECAM é uma pequena parte de uma grande despesa bilionária. E aí, mais uma vez, o recurso do FECAM some. Enquanto isso, menos de 20% dos recursos do FECAM vêm sendo destinados, por exemplo, para saneamento ambiental. Menos de 20% dos recursos do FECAM chegavam, de fato, na preservação das nossas áreas verdes. Por isso, em 2015, eu apresentei um projeto de emenda constitucional nessa Casa, para que fosse garantido, durante 10 anos, que 50% do recurso do FECAM fosse destinado a saneamento. Para quê? Para que a gente superasse o quadro de que, ainda hoje, metade da população do Rio de Janeiro vive sem saneamento. Uma parcela considerável nas áreas mais pobres vive com vala de esgoto percorrendo na porta de casa. Isso não é lá longe, não. Isso é em Manguinhos, isso é na Rocinha, isso é no Alemão, isso é no Morro do Estado, em Niterói, um morro que está no centro da cidade e que tem vala de esgoto percorrendo na porta da casa das pessoas. Essa PEC é mais uma das muitas que, por não interessar o governo, não vem para votação. Ficou aí na gaveta. E hoje, o que o governo quer fazer? Quer acabar de vez com o FECAM. Ele já encaminhou para cá, no passado, uma emenda constitucional que desvinculou 30% dos recursos do FECAM. Então, se o FECAM tinha 100%, baixou para 70%. Agora, ele quer tirar metade dos royalties vindos do pré-sal. Ora, todo mundo sabe o que está acontecendo com a exploração de petróleo no Rio de Janeiro. Os poços do pós-sal estão se esgotando. Os poços que estão aumentando a produção são os do pré-sal. Então, os royalties do pós-sal estão diminuindo. Os royalties do pré-sal estão aumentando. Ao tirar metade dos royalties do pré-sal do FECAM, o que está se fazendo é assassinar o FECAM. E não vai, com esse assassinato do FECAM, não vai salvar nada na segurança pública. Porque eu volto ao debate anterior. Para a segurança pública, nós estamos falando da garantia de um recurso que equivale a 1% do orçamento da segurança pública. 1%. Então, senhora Presidente e demais deputados, não há outra posição possível de se votar, se tendo um compromisso com o meio ambiente, se entendendo a maneira desse governo de atuar, e entendendo a gravidade do problema da segurança pública, que não seja votar contra essa PEC, essa emenda constitucional, que não vai resolver nenhum problema da segurança pública, nem o seu problema de financiamento, mas que vai mergulhar a política ambiental do Estado do Rio de Janeiro numa situação de subfinanciamento estratégico. E aí eu quero concluir reiterando essa questão. Se argumenta no debate do momento, que é necessário fazer isso porque temos uma crise na segurança no momento. O que está sendo feito aqui não é uma mudança pontual, é uma emenda constitucional, que depois não vai ser alterada nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, talvez até uma nova constituinte, essa emenda não seja mais alterada. O que se está fazendo é enterrar de vez a possibilidade de financiamento estratégico permanente da política ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Em nome, sabe-se lá de quê? Porque é uma PEC que não resolve nada. O dinheiro que a Secretaria de Segurança nos últimos anos foi diminuindo proporcionalmente das polícias para aumentar da própria burocracia da Secretaria é maior do que o que essa PEC vai destinar para a segurança pública. Então, para concluir, senhora Presidente e demais deputados, eu faço um apelo a todos os deputados dessa Casa. Não caiamos no discurso fácil dos problemas da segurança pública que são reais, mas que não vão ser resolvidos com 120, 150 milhões. O que, de fato, está em jogo não é o aumento de um orçamento que já é de mais de 10 bilhões, de mais de 12 bilhões. O que está em jogo é o desmonte das políticas ambientais do Estado do Rio de Janeiro, não só para esse momento de crise, mas para os próximos anos, para as próximas décadas, esperamos que não chegue a atingir as próximas gerações.